Eita, chote bonito, do poeta Chico Viseiro É pra dançar bem juntinho Se tu quiser, pode até tá cheio no cangote, bicho Se tu quiser, eu invento um vento pra ventar no amor Uma chuva, bicho, vida pra chuventa de flor Pra tu ficar cheiroso e me dançar mais eu Se tu quiser, porém um poema bem cheio de rima Acendo a estrela mais bonita lá em cima Faço tudo que puder pra tu ficar mais eu Se tu quiser, eu tenho um sentimento pra gente se amar Descubro um jeito novo de te abraçar Me vejo com um beijo que ninguém nunca beijou Se tu quiser, basta me dizer que eu virei correndo É só me avisar que tu tá me querendo E o mundo vai saber o que é um grande amor Se tu quiser, basta me dizer que eu virei correndo É só me avisar que tu tá me querendo E o mundo vai saber o que é um grande amor Esse shot vai especial a toda essa juventude brasileira Especial os nordestinos, tô dançado Poeta Júnior Vieira Machucando devagarinho Olha só como é a história, viu? Dois de lá, dois de cá Dois de lá, dois de cá Dois de lá, dois de cá Quando você passa e não dá bola Eu fico procurando seu olhar Não machuque assim meu coração Se não, o coitadinho pode parar E quando você volta da escola Eu sinto o cheiro do suor, do seu calor Deixa eu ficar na tua bola Eu quero ser seu anjo protetor Fiz uma bolinha de água de sabão Pra trancar você dentro da paixão Com seu vale amor, faço transfusão Pra correr nas vias do seu coração Fiz uma bolinha de água de sabão Pra trancar você dentro da paixão Com seu vale amor, faço transfusão Pra correr nas vias do seu coração Me dá um beijo, faz cafuné Eu tô ficando doido em lelé Me dá um beijo, faz cafuné Eu tô ficando doido em lelé Me dá um beijo, faz cafuné Eu tô ficando doido em lelé UF é Isso aí, tá bonito demais Eu tô ficando doido em lelé Ô Gabriela e o Yara Tu não vai dançar não, é? Vou aprender se não foi mestre Quando você passa e não dá bola Eu fico procurando seu olhar Não machuque assim meu coração Se não, o coitadinho pode parar E quando você volta da escola Eu sinto o cheiro do suor do seu calor Deixe eu ficar na sua cola Eu quero ser seu anjo protetor Fiz uma bolinha de água de sabão Pra trancar você dentro da paixão Com seu vale amor, faço transfusão Pra correr nas vias do seu coração Fiz uma bolinha de água de sabão Pra trancar você dentro da paixão Com seu vale amor, faço transfusão Pra correr nas vias do seu coração Vai! Me dá um beijo, faz cafuné Eu tô ficando doido em lelé Eu quero ouvir! Me dá um beijo, faz cafuné Eu tô ficando doido em lelé Me dá um beijo, faz cafuné Eu tô ficando doido em lelé Fica de lá! Me dá um beijo, faz cafuné Eu tô ficando doido em lelé Fimora! Ha! Poeta Matuto Júnior Vieira É minha cumada e pá Eu tô ficando doido em lelé 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 Já tá fazendo parte da minha vida Já entra lá em casa quando bem quer Eita, dorme e sonha na minha cama Me beija, me abraça e me ama Bem cedinho faz o meu café Também já faço parte da sua vida Me entreguei a chave do meu coração Também com tanto beijo, com tanto carinho Tô vivendo agora feito um passarinho Comendo na palma da sua mão Também com tanto beijo, com tanto carinho Tô vivendo agora feito um passarinho Comendo na palma da sua mão Você chegou na hora que eu mais precisava Assoprou a minha brasa Acendeu o meu viver Viviu apenas, meu amor Eu disse, tome sem querer Juntou a fome com a vontade de comer Já tá fazendo parte da minha vida Já entra lá em casa quando bem quer Eita, dorme e sonha na minha cama Me beija, me abraça e me ama Bem cedinho faz o meu café Também já faço parte da sua vida Também já faço parte da sua vida E entreguei a chave do meu coração Também com tanto beijo, com tanto carinho Tô vivendo agora feito um passarinho Comendo na palma da sua mão Também com tanto beijo, com tanto carinho Tô vivendo agora feito um passarinho Comendo na palma da sua mão Você chegou na hora que eu mais precisava Assoprou a minha brasa Acendeu o meu viver Viu apenas, meu amor Eu disse, tome sem querer Juntou a fome com a vontade de comer Você chegou na hora que eu mais precisava Assoprou a minha brasa Acendeu o meu viver